Música 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 E o engarrafamento aqui é sempre, ele é constante. Você tá vendo aí, quando chega às 6 horas e meio-dia, ai meu marido. Aqui o buraco tava fundo, aqui tá o sermoto, tá uma coisa aí que bateu a cabeça e vai se acabar. Tá há quanto tempo assim? Isso aí já tá há mais de um mês. Eles eram consertados com a mesma coisa, mas adiantou sair e botar as areias. E quando chove, né? Eles tiram muita areia pra vender. Eu acho que é pra vender, porque eles levam caçamos, caçamos de areia. E quando chove, piora a situação. Piora a situação. E aí E aí E aí